Fala gente, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo foi mandado para mim pelo nosso amigo e parceiro aqui do canal, Nivaldo. Grande abraço, seu Nivaldo, o senhor, tá bom? Essa pescaria, gente, foi feita lá no rio Juruena, Mato Grosso, paraíso dos trairões. E deixei um abraço aqui, gente, para os companheiros de pesca. Eutin, Nilandio, Carlinho e Betinho. Grande abraço aí de Fábio Reidomato para vocês, hein? E quero dizer o seguinte, gente, para o pessoal que está assistindo, não está inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like, compartilhe com os amigos e ative o sininho, tá bom? Vamos para o vídeo aí, gente, que é peixe pra caramba, tá bom? Aquele abraço! Tá fazendo-me voltar aqui, viu? Minha bonita, aí ela mijou, né? Minjou! Aí, tia! Luxo, Carlinho! Luxo! Seis quilos! Luxo! Aí, está no vídeo, está no vídeo. Aê! Bela o Jaú, hein? Parabéns, hein? Aê, meu filho, você vai aqui pegar um peixe grande? Parabéns, belo o Jaú, hein? Aê, ó! Show de bola! Minjou, mijou, mijou! Aê, tia! Luxo, Carlinho! Luxo! Seis quilos! Luxo! Ô, mostrenga! Aí, ó! É! Tempo tester! Tudo bem? Ráis! E aí E aí É! É! Ó! 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 Tchau!